Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou voltar com um quadro muito bacana para ajudar você pescadora a se dar bem, a ter maior chance de pegar peixe em determinados pesqueiros. Então hoje eu vou fazer um top 5 de iscas para você utilizar no pesqueiro do Brutus em Santa Isabel, local sensacional, por sinal, muito peixe grande. Então vale a pena, eu vou falar de 5 iscas para pescar os tambas no pesqueiro do Brutus. Em quinto lugar, uma isca que vai dar muita ação, mas também tem chance de pegar peixe grande, que é a massa de fundo, rapaziada. Uma excelente isca, por sinal, me dou muito bem lá utilizando a massa Godzilla da massa japonesa, tá? Então, em quinto lugar vem a massa de fundo, porque vai garantir muita ação, o peixe aceita muito bem essa isca de fundo, então ela está em quinto lugar, porque você vai pegar muito peixe utilizando a massa no fundo, fica chique, sem chumbo nem nada, pode ir que é sucesso. Em quarto lugar, beijinho, rapaziada, beijinho no torpedo pega demais lá no Brutus, um beijinho um pouquinho mais mole acaba se dando melhor, então tem o beijinho turbinado aqui para vocês darem uma olhada, acredito que seja uma receita que vai facilitar muito a sua vida a ter sucesso lá no pesqueiro do Brutus, então o beijinho no torpedo está em quarto lugar, porque é uma isca que também pega muito peixe, o pesqueiro do Brutus, por sinal, é um local que dá muita ação na meia água no torpedo também, tá? Então vale a pena você levar essa isca se você não conhece o pesqueiro e quer ter maior chance de ter sucesso também lá no Brutus. Em terceiro lugar eu vou colocar duas iscas, dois sistemas, vamos falar em terceiro lugar está a pesca de cevadeira em geral, então antena e direitinho, rapaziada, vai muito bem. No caso de antena, antenas de 10 a 12 milímetros, o EVA, e antenas de cores mais chamativas, como amarela, laranja, vermelha, verde, preta e branca, geralmente também são antenas que pegam melhor lá no Brutus, no caso do Brutus, a antena cor de ração não seria o ideal, tá? Então cores mais chamativas acabam indo melhor lá no pesqueiro, tá? Então no caso de antena são essas especificações, no caso de miçanga também, tá? Uma miçanga um pouco mais chamativa, bolinha de futebol vermelha, vai ficar legal, uma miçanga verde, miçanga colorida, tá? Antena em geral colorida vai super bem. E se tratando direitinho, direitinho com ração, rapaziada, pega demais, então vale a pena. Eu vou colocar os dois aí na terceira posição, porque se tratando de cevadeira são os dois sistemas que pegam muito peixe, tá? Então vale a pena também explorar isso, caso você goste de pescar na cevadeira. Em segundo lugar eu vou colocar boia-pão, mas não só com o pão, tá? Boia-pão aceita muito, não é questão de quantidade aí, tá? Mas eu tô falando em qualidade de peixe lá no Brutus, porque lá tem tambaqui de 32, tem umas tambatingas gigantes de 28, então assim, a boia-pão é um excelente sistema pra você selecionar o peixe grande. Então se você tá indo atrás do peixe grande, vale a pena você deixar uma vara separada aí com a boia-pão pra você deixar ela armadinha em um dos cantos, porque geralmente dá ação, tá? Dá resultado. Não é quantidade, mas é qualidade. Então boia-pão com pão mesmo vai muito bem e a boia-pão com mocotó, tá? São as duas riscas a serem utilizadas nesse sistema que pode te garantir o grande troféu do dia. Tá lembrando? Tem muito verde lá, então vale a pena também você tentar. Em primeiro lugar, pra você pegar muito peixe e também ter chance de pegar peixes grandes, tá a mafiche, rapaziada. A mafiche vai muito bem tanto no torpedo quanto de fundo ou até no direitinho. Você vai conseguir pegar muito peixe. No caso de você utilizar de fundo, eu te indico utilizar a tradicional ou a vermelha. Lá vai muito bem de fundo, tá? E a coco também pega bem. No caso de você utilizar na boia-torpedo, aí vai na de coco, que é sucesso. Coco ou tradicional, mais claras assim, acaba indo muito bem e garante também peixe de padrão bom, tá? Então não é só quantidade, você vai ter qualidade nas capturas. Então a mafiche de coco no torpedo vai ficar animal, vai te garantir muito peixe, mas no torpedo, ó, pouquinho, tá? Não adianta encher de mafiche, fazer uma bolotona, que não vai funcionar. No caso do torpedo, bolinha pequena. No caso de fundo, aí você coloca um pedaço maior de mafiche, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo pra ajudar você pescador a ter mais sucesso quando você for conhecer o Pesqueiro do Brutus, um local sensacional. Fica em Santa Isabel, pertinho da capital, um local com muito peixe grande, um potencial muito bacana nesse pesqueiro. Então eu convido a todos vocês a conhecer o Pesqueiro do Brutus, que é um local maravilhoso. Tamo junto, beijo a todos e ótimas pescarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho